Com o doutor Marcelo de Bonifácio, diretor. Doutor, prazer, esse novo momento, essa grande inauguração. Lelinha, que bom falar com você. Então, você vê, a gente comemora 24 anos com esse prêmio. E esse presente é dos nossos beneficiários, é dos nossos colaboradores. Santa Casa Saúde tem um trajeto muito bonito desde a sua origem. Um plano que começou de forma bem assim, com os médicos da Santa Casa de Ribeirão Preto. Todos vestiram a camisa, foi crescendo, fomos adquirindo novas experiências, novos colaboradores, novos prestadores. E hoje nós oferecemos atendimento para cerca de 45 mil pessoas, cobertas pelo nosso plano de saúde. Em três frentes, o Hospital Santa Casa Saúde, Santa Casa Saúde Onotologia e Santa Casa Saúde Ocupacional. O nosso centro clínico, que atende em 38 especialidades, faz 5 mil consultas por mês. Ou seja, é motivo de muita alegria, de muita paz, agradecimento, né? Por atingir hoje esse momento. 126 anos de Santa Casa e 24 anos de operadora. É tempo, é muita gente atendida. Mas isso tudo é resultado de muito trabalho e um bom trabalho. É, foi o que nós conversamos antes e foi falado aqui para todos. Nós representamos cerca de 300 prestadores que atendem na rede credenciada e mais uns 500 prestadores que atendem na Santa Casa, no nosso hospital. E esse trabalho é compartilhado porque é quem está com o paciente. É lógico que uma boa gestão, estratégias, elas levam sempre as empresas para o sucesso. E nós podemos dizer que temos trabalhado nesse sentido, temos que melhorar, mas sem dúvida alguma. Somos gratos porque temos uma equipe muito boa. Parabéns, meu querido, mais uma vez por esse trabalho sensacional que você faz, pela sua gestão, pela equipe e por mais esse momento. Obrigado, Lelinha. Você sempre junto, sempre parceira, sempre amiga. Que você seja sempre assim, brilhando no seu programa e na sua vida. Com o deputado Baleia Rossi, valeu um prazer estar aqui nesse novo momento. Você que acompanha aí a Santa Casa há muitos anos. Verdade, Lelinha. Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar falando com você, com seus telespectadores. Eu sou um grande parceiro da Santa Casa, reconheço na Santa Casa um trabalho inestimável para Ribeirão Preto, atendendo as pessoas que mais precisam. E o Santa Casa Saúde, cada dia mais forte. Agora com essa sede administrativa, um lugar bonito, bem localizado, que mostra zelo da administração. E posso dar um testemunho de quem realmente acompanha, passo a passo, os avanços da Santa Casa. Cada ano que passa, a Santa Casa está mais bonita, está mais bem organizada, está oferecendo melhor qualidade de saúde para as pessoas. E isso que importa, é cuidar realmente das pessoas. Com o deputado federal, Ricardo Silva. Ricardo, hoje é dia de comemoração. Mais um grande momento da Santa Casa. Lelinha, primeiro, parabéns a você por estar aqui. Eu sempre falo que nós, como deputados, precisamos valorizar os hospitais da cidade. Os hospitais, em especial, filantrópicos. Nós temos a Santa Casa, o braço da filantropia, que atende sistema único de saúde. E claro que nós precisamos contribuir com recursos, com investimentos para cá. E agora, esse braço novo de atendimento, de saúde complementar, da nossa Santa Casa. Parabéns à diretoria, reafirmo aqui o meu compromisso, meu e do meu pai, do Rafael Silva, deputado estadual, de ajudar a Santa Casa, ajudar as instituições filantrópicas de Ribeirão Preto. Com o Fernando Toro, presidente da operadora Santa Casa. Que prazer, hein? Que momento! Que sede! É hora de comemorar? É verdade. Este é um sonho antigo nosso, Santa Casa. Como a gente já tinha falado, que a Santa Casa completou, esse mês passado, 126 anos. Então, era um sonho. Dentro da operadora, a gente ter uma sede própria. E eu acho que foi realizado. Eu acho que foi realizado com uma excelência fantástica. Isto muito mais pra trazer uma comodidade pro nosso usuário. Então, nós estamos muito felizes. Estamos sim. Que maravilha! Isso é resultado de muito trabalho, que na verdade é isso. É muita dedicação. Olha, é 24 anos de dedicação ao plano. Então, você vê que a gente conseguiu. Estamos conseguindo. É uma dedicação, sim, muito, muito forte de todos nós. De todos. Uma colaboração de todos. E hoje, então, começa aqui um novo momento e novo endereço. Novo momento, novo endereço, mas com as mesmas pessoas. Espero que você também esteja aqui, tá bom? Vai estar mais vezes, né? Com o César, gestor da Santa Casa. César, hora de comemorar. Com certeza, Lelinha. É muito interessante vocês estarem aqui compartilhando com a gente esse momento de alegria, de felicidade nossa. Nós estamos inaugurando essa sede administrativa para os nossos beneficiários, Santa Casa Saúde Ribeirão Preto. Uma estrutura totalmente nova, totalmente feita para eles, com jeitinho Santa Casa e com tudo aquilo que a gente consegue dar de melhor para eles, né? A Santa Casa Saúde, ela está crescendo bastante. Então, tudo isso é fruto dos nossos beneficiários estarem conosco. Então, é só alegria esse momento especial. É muito bom que vocês estejam aqui conosco, compartilhando com todos os nossos beneficiários também. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto